Tá indo, tá filmando. Que macaquice, hein? Nossa, não foi muito perto da pedra, não? Não. Ai, que dá uma agonia, né? Mas não foi, não. Estão gostando da brincadeira. Acharam o iPhone? Acharam o telefone? Ai, que bom. Mas era prova d'água? É, parece que sim. Acho que sim. Ah, então aí é mais de boa. Tem que um puxar e o outro pegar, senão... Ah! Opa! A dificuldade maior é pegar o negócio. Peraí, 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 peraí. Filma. Será que esse troço, na hora de voltar, não vai bater, não? Ah, deixa eu tirar. É, deixa eu tirar isso pra frente. Peraí, ó. É. Deixa eu levantar aqui a escura. Uhul! Deu certo. Deu certo. Não era pra fazer senão? É, não. É. Não perca o filme mais. Ele é 8,80. Ou ele segura demais ou já vai na primeira? Na primeira vez eu nem entrei na água. Eu vi. Foi sem graça. Não valeu, não. Daqui a pouco a gente vai começar a cobrar isso à parte. É. Daqui a pouco puder assim, né? Mas você filmou, né? Filmei, filmei. Ah, tá.